Mas você pode ter a Nath E a mim também Ninguém precisa ficar sabendo Essa menina é das minhas, sabe conseguir o que quer Agora é só o Amadeu descobrir alguma coisa errada que a Sofia tenha feito Pra se decepcionar com ela E com a ajuda da Amanda ele vai esquecer a professorinha num piscar de ódio Acho que eu não vou suportar ficar sozinha Hoje eu nem consegui trabalhar Inventei uma desculpa e saí Amanhã é outro dia, isso tudo vai passar, você vai ver Eu não sei o que seria de mim sem você Vai tomar ou você brincou com fogo Agora você vai se queimar A senhora não vai rodar a baiana Não vai fazer um barraco e demitir a professora Cristina, não? Não, nós duas vamos tratar a professora Cristina muito bem Ela não pode saber que eu sei de tudo Então peraí Leonor, vou te dizer uma coisa Eu vi Quando o meu pior chegou Vocês se olharam Parecia realmente que vocês tinham alguma coisa Ou será que eu tô enganado? Me lixando Me lixando pra essa porcaria de dinheiro Eu não tô conseguindo entender você Nós estamos sem um centavo no colégio Você mantém essa calma? É que tem coisas muito mais importantes na vida Do que esse dinheiro Será que ela descobriu alguma coisa? Esse teu sorriso me faz esquecer os meus problemas Meu sorriso é lindo, né? Olha, eu... Eu não tô com cabeça, não estou? Para com isso, por favor Ô, Sofia, o que eu posso fazer? Esse teu sorriso é encantador É contagiante, eu não posso fazer nada Professor Pepe Renata Olha, eu trouxe o material Material? O material As fotos do material do teatro Que eu vou trazer de São Paulo Para instalar aqui no colégio Olha aqui Tablado Aqui Arquibancada Capadeiras Todo o material de luz Tá tudo aqui especificado Eu posso dar uma palavrinha com o professor Camargo? Ah, o professor agora está numa reunião muito importante Se o senhor não se importar, pode voltar mais tarde Ah, não, não, tudo bem Eu... Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse material aqui com a senhora Uhum E depois a senhora entrega pra ele, tá? Tá muito forte Já sei É o palhacinho do teatro, né? Com licença Tchau Pepe, majestade Que bom é pra entrar você aqui, aí Tudo bom? Eu sou um bom professor de teatro aqui do colégio Que bom, Pepe Parabéns É, Pepe, eu estava pensando Eu quero muito fazer aula de teatro com você É, eu também, viu? Eu acho que vai ser uma ótima ideia Então, Pepe, a gente conseguiu fazer a nossa matrícula Deu tudo certo Parabéns É, a gente está matriculado aqui no cursinho lá à noite No Coragem de Novo Ensino É, a gente está muito feliz Ah Ai, parinha Você tem que me ajudar Eu convenci a Anjinha a namorar comigo Essa história que ela falou Que eu sou irmão dela Não tem nada a ver, entendeu? Ai, papá, mas ela tem vergonha Ela nunca teve um namorado antes É por isso, entendeu? E você, já namorou alguém? Ah, papá, não Eu ainda sou muito nova E a Anjinha também Mas agora que a gente está quase na adolescência Não, até que pode falar sobre esse assunto Oh, já está mais do que na hora Você não acha? E eu quero namorar uma garota Muito especial Igual a sua irmã Ai, se o papá quisesse namorar comigo Mas ele quer a Anjinha Ai, gente, eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia Oi, Anjinha Por que você está assim, está assustada, hein? Mas meninas lá fora ficam me chamando de corcunda, gente Ai, Mãe, eu sabia que isso ia acontecer Mas olha essa Oranjinha, não liga Como, pai? É, não dá bola, vai Vá, vá Elas ficaram cochijando, não apontou pra mim, vá Elas ficaram rindo, não morrem de vergonha Ai, que raiva Toma vontade de dar uma lição nessas garotas Pra elas aprenderem a respeitar as pessoas que são diferentes É sempre assim, gente Tudo que é diferente assusta Gente, eu estou muito chateada Mesmo que eu fosse corcunda de verdade Mesmo que eu tivesse algum problema físico É, e mesmo que você tivesse a cara mais diferente do mundo Isso não seria motivo pra ela ficar aí me apontando Ela me discriminando Não Fica assim não, Anjinha Eu vou consolar você Obrigada Se você quiser Você pode chorar aqui no meu nome Tá? Nada a fazer Se não esquecer O medo Abre o peito A força Uma procura Fugir as armas Adorei que você aceitou ser meu professor, Amadeus Quando é que a gente começa, amanhã? Pode ser, amanhã é tarde Três horas, tá bom pra você? Tá ótimo Mas ainda falta tanto tempo pra chegar amanhã Eu vou ficar com saudade de conversar com você Bom, você pode tirar as suas dúvidas na aula amanhã Porque hoje eu vou ter uma reunião de trabalho Meu patrocinador tá chegando Tudo bem, eu te espero E de noite, se você quiser dar uma volta ao luar Desculpa, eu acho que eu não entendi direito Ai, eu não costumo ser direta desse jeito Mas você foi tão legal comigo Que eu vou arriscar Eu fiquei pensando em Te chamar pra dar uma volta pela cidade Eu adoro a noite na serra É tão romântica Amanda, à noite eu vou estar com a minha namorada Ah Você tem namorada? Tenho Tenho e ela fica aqui na pousada comigo Amanda, eu vou ser apenas o seu professor, tá? Puxa, que pena E esse... Esse namoro é muito antigo? Não, é recente Então, você não precisa agir como um homem casado Você tem que aproveitar a vida, Madeus Ter várias experiências antes de assumir um compromisso assim tão sério Amanda, o namoro é recente, mas já é muito sério, tá? Tudo bem Mas você não precisa deixar de viver por causa dele, precisa? Olha, Madeus, meu pai sempre me dizia que a vida é uma só Que as oportunidades passam A gente pode se conhecer melhor E o teu namoro sério continuar sendo sério Que tal? Não, Amanda Eu não sou esse tipo de homem Eu não vou trair a Sofia Madeus Homem é homem Mulher é mulher Quando acontece uma química forte assim Eu sei que fica difícil resistir Mas pra mim não Eu sou um homem fiel Tudo bem Mas se você mudar de ideia Eu tô subindo pra tomar meu banho E eu sempre esqueço de trancar a porta Nossa, como você é decidida, hein? Você não viu nada ainda Tô te esperando Nossa, que mulher estranha Parecia tímida, frágil E de repente se oferece assim A gente acha que ela veio Mulher tirada Bom, eu já levei cantada assim antes Mas deixar a porta do banheiro aberta Não, não adianta Eu não vou trair a Sofia Não tô aguentando Não tô aguentando, não tô doendo muito Eu tô muito fraca, meu tio Foz daqui Vou sair da favela Pode deixar que eu me viro Não, eu não vou deixar você sozinha Faz o esforço pra não desmaiar A gente precisa sair daqui Eu tô me esforçando Eu tô tentando reunir forças Isso, respira fundo Tudo vai dar certo Agora vem comigo Isso mesmo, moça bonita Faz o esforço que a gente vai conseguir sair desse lugar Obrigada, Miltinho Você é um menino muito legal Vamos fugir Tem um bichão arroz bem atrás da gente Não, não resolve, Miltinho Vamos reunir forças Vambora, vambora